Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem pessoal, venho-vos falar de Noemia Costa, uma grande amiga de Maria João Abreu, que vai substituir, digamos assim, na novela A Serra, e que também trabalhou com a atriz na sitcom Patrões Fora. Desde que Maria João Abreu morreu, que muitas mensagens surgiram, muitas declarações de amor, muitas homenagens, e agora Noemia Costa decidiu partilhar uma mensagem que Maria João Abreu lhe enviou no início de Patrões Fora. A atriz revelou o que disse Maria João Abreu antes de iniciar as gravações da sitcom da SIC. Na noite de no último sábado, 22 de maio, a SIC exibiu o último episódio que Maria João Abreu gravou de Patrões Fora. Depois do programa Tirido ao Ar, membros do elenco deixaram mensagens sentidas nas redes sociais sobre a participação da atriz na sitcom, e uma das mais emotivas foi a da atriz Noemia Costa, onde a mensagem que ela escreveu dizia Antes de começarmos a gravar Patrões Fora, ligaste para mim e disseste Fiquei tão feliz por irmos trabalhar juntas de novo, minha querida Nemita. Queria dizer-te isto e dar-te um beijinho. Começou por escrever a atriz que interpreta bem-vinda na série da SIC. Ontem, hoje e sempre, estarás no meu coração, Maria João Abreu, no coração de um país inteiro. O fio não foi cortado, estás apenas do outro lado do caminho. Terminam assim a mensagem de Noemia Costa. Maria João Abreu interpretava para Almira Silva, a irmã da personagem de João Baião, Odete Barata. Maria João Abreu, então, por razões óbvias, não tem mais nenhum episódio de Patrões Fora. O último que passou foi no 22 de maio, que a SIC exibiu, então, no último sábado. E recordemos também que o José Raposo saiu também, então, da série da sitcom Patrões Fora e também não estará nos últimos episódios da série. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações. Tchau, tchau. Obrigado.